Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, novamente, vídeo de camuflagem. Peguei a platina nas SMGs. E, cara, eu não vi ainda como é que tá. Eu vou ver agora com vocês. Essa aqui... Cara, depende muito da luz que você pega, viu? Porque... Sei não, hein? Andando ela normalmente... Mano, depende do lado que você spawnou do mapa. É basicamente isso. Porque... Porque, olha só. Desse lado ficou uma bosta. Mas acho que se eu tivesse spawnado do outro lado... Teria ficado melhor. Vamos ver a P nojenta aqui como é que tá. Nossa, essa arma é muito boa. Muito, muito, muito boa. Uai, cara. Então... Sei lá, né? Eu não tô curtindo muito essa camuflagem. Eu acho que a P90 tá um... Tá bem mais ou menos, né? Tipo assim... Bem cagadinha. Bem cagadinha mesmo. Até agora foi a que eu menos gostei. A AUG até que dá. A AUG até que vai. Ó, essa daqui... MP5. Bonita. Bonita. Gostei. Tipo, ainda não tá do jeito que eu gostaria que estivesse, sabe? Tipo assim... Que você olha e fala... Hum... Olha só, esse cara tem platina. Pra mim, se eu ver um cara com platina na partida, eu não vou saber que ele tem platina. Então assim... Não sei... Como é que vai ser essa situação. Eu espero que eles mexam na camuflagem, né? Vamos ver a Uzi. Arminha linda. É... É, mais ou menos também, né? Mais ou menos também, né? E aí, o que vocês acharam? Até agora, o que eu mais gostei foi a AUG, véi. Acho que foi a que ficou mais... Olha isso aqui. Você não fala que tem camuflagem aqui não, véi. Vou até dar uma corridinha aqui pra vocês verem. Cara, você não fala que tem camuflagem nesse trem, ó. Raros momentos você fala... Nossa, olha só, tá brilhando. Porque normalmente... Tá prestando não, hein? Vamos ver a PP-19. Ah, na próxima partida... Eu vou cortar isso aqui depois. E aí, na próxima partida, eu vou mostrar a última. Que é a MP-7. Cara, essa daqui eu achei que ficou bonita também, ó. Rapaz! É engraçado porque algumas armas ficam muito boas. E outras armas ficam meio bosta. Mas acho que, no geral, a maioria das armas não ficou muito bom, não. Ó, é... É... Rapaz, essa daqui tá bonita. Nossa senhora! Ok, ó... Eita, mano! Nossa, essa ficou lindíssima, cara. Tá, essa daqui eu gostei. Acho que essa tá sendo minha preferida até agora. Nossa, eu achei que eu tava... Achei que eu tava com granada, velho. Toma, segura esses redão aí pra vocês largarem de cedo. Trouxas! E, cara, enquanto... Eu vou fazer mais uma rotação de armas aqui pra vocês verem de novo. Mas... É isso. Cara, eu gostei. Gostei, viu? PP-19. Lindinha. Deixa eu ver a alga de novo pra ver se eu curti ainda. É, eu acho que... É... É, depende. Depende da luz, né? Depende da luz. Mas tá boa. Não sei, não sei. Cara! Não consegui decidir, velho. Meu Deus, não é possível. Sei lá. Essa aqui é a pior, mano. Essa aqui... Não. Essa aqui é horrível, cara. Olha isso. Na moral, que camuflagem cagada nessa aqui, mano. Algumas armas precisam de mudança, velho. Algumas armas você não... Não fala que tem, não, velho. Não parece que tem camuflagem aqui. O cara tá de faca, velho. Esse cara é maluco, mano. Joga de faca no realismo. MP5 ficou boa. MP5 eu gostei. Cara, falta pouca coisa pra mim terminar. Não, assim... Tão pouca, né? Faltam as assaltas. Acho que vai ser uma classe bem demorada. Mas as bazucas... Eu não terminei nenhuma, mas tipo, já fiz metade de todas, praticamente, né? Vou terminar as bazucas. Vou terminar o escudo. A minha pistola continua bugada. Eu descobri que tem mais gente com esse bug. Ainda bem que não sou só eu. Se fosse só eu, eu ia ficar triste. Tem um bug na Magno que ela não tá contando as kills. Então, é como se eu tivesse pego nenhuma kill com ela na primeira challenge que tem de camuflagem, né? Então, assim, eu não sei se eles vão resolver isso. Espero que eles resolvam em algum momento. Espero que não demore muito, né? Eles estão atualizando o jogo frequentemente aí. Mas, cara, eu achei muito bom que eles arrumaram o contador das camuflagens, das challenges. Porque antes tava sem. Então, você tinha que ir adivinhando, assim, ó. Ah, peguei, não peguei. E agora? Então, agora não. Você já tem o número certinho. Já fica mais fácil de saber. Mas, cara, eu tô gostando muito, velho, de pegar essas camuflagens. Nossa, tô me divertindo demais. Eu sempre gosto, né? Todos os codes eu gosto pra caramba. Mas esse daqui em específico, cara, tá uma delícia, velho. Nossa, tá muito bom. E é isso. Eu vou cortar essa partida aqui. Vou mostrar um pouco da... A última lá, MP7. Eu espero que ela fique boa. Eu espero que ela fique boa. Então é isso aí, poderes da edição. Só vamos. Aê, ó. Estamos aqui. MP... Eita, rapaz. Rapaz, o negócio é doido. Nossa, ficou lindíssima. Meu Deus, a gold da MP7 não é tão boa assim. Porque ela fica muito preta. Eu acho que ela tinha que ser mais dourada. Mas a platina, rapaz. Olha isso. Gostei, cara. Gostei, gostei. Deixa eu ver aqui no mesmo spot. Hum. Olha só essa belezinha, cara. Meu Deus. Ficou foda, velho. Cara, comentem pra mim qual foi a que você mais gostou. Eu tô entre a... PP19 e essa daqui. Eu acho que pra mim são as duas melhores. Ficaram realmente muito boas. E é isso aí, cara. Se vocês quiserem um vídeo de dicas... Novamente, vou pedir pra vocês deixarem like nesse vídeo aqui. E comentar aí pra mim, beleza? Porque senão eu não vou saber se vocês querem ou não. Esses vídeos de dicas não estão indo tão bem. Igual sempre foram. Os vídeos do ano passado foram muito melhores. Da Dark Matter. Então é isso aí. Comentem pra mim. E, caras... Esse é o vídeo. É só pra mostrar camuflagem mesmo. Não é pra trazer gameplay foda nem nada. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. E é nóis. Valeu. Falou. Isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí